Manoel, rapaz, a gente precisa conversar. A base do relacionamento é o diálogo. Que o diga, Nath. Eu que o diga, isso. Entendeu? A gente precisa conversar. Entendeu? Porque a pessoa de poucas palavras aqui é tu. A gente precisa conversar. Agora você é que tem que ter a iniciativa. Eu tenho que ter iniciativa? Eu. Tu tem que ter. Tu. Entendesse? Porque tu é tão tal que tu percebeu. Aí, mano, a gente tem que conversar. E por que tu não chega? Por que tu não chega com teu orgulho, véi? Rabujento? Tem razão, pai. O senhor que tem que ter a iniciativa. Tava demorando. O peru. Você tava onde, peru? Até agora que eu não lhe vi. Ó, nobre peru. Por que te metes em conversas que não te cabem? Que eu sei que as minhas mães estáis certas. Bora, Manoel. Para de graça. A gente não precisa sentar e conversar. Um olhando no olho do outro. Ele tem coragem, não. Ele tá muito desconfiado. Só que não. Que esse peru vai dando pitaca aí, não. Vai dormir, viu? Vai dormir, xixi. Xixi biônico. Vai dormir, viu? Nada disso, mocinho. A gente vai terminar essa conversa aqui agora. É só não dar atenção a ela. Fique aqui. Manda ela ficar calada. Ó, dona Asa. Se eu chegar em casa, amanhã eu lhe pego, viu? Eu faço o arroz tremer, viu? Minha maloqueira. Não, pai, eu vou ficar. Porque toda vez o senhor fala que mãe nunca chega e senta pra conversar com o senhor. E agora ela tá lhe chamando. Eu vou ficar. Ok, menina. Não vou falar nada aqui. Vou falar nada. Você é muito amorstada, muito xerida, muito intrometida. Entendeu? Vou falar nada, né? Viz? Pode dar o sig na canela. Eu não vou falar. Tá bom, Manoel. Amanhã eu lhe pego. Quando você chegar em casa, eu não vou nem esperar você dormir. A gente já vai conversar direto. A gente já vai conversar direto.